Com lugar de destaque no cenário mundial econômico, o Japão está entre os destinos escolhidos com frequência pelos brasileiros que decidem recomeçar a vida fora do país. Atualmente vivem no Japão em torno de 300 mil brasileiros, que muitas vezes acompanhados dos cônjuges migram para o país no intuito de trabalhar nas indústrias. Os brasileiros estão em terceiro lugar entre as etnias que compõem a população japonesa, superado somente por coreanos e chineses. Valdeci chegou no país em 1993 com o mesmo sonho de todos os decassegues, ganhar dinheiro e voltar ao Brasil, mas foi ficando e criando suas raízes. Teve oportunidade de trabalhar em restaurantes e assim ganhar experiência no setor onde aprendeu muito sobre cozinhar com dedicação, se preocupando sempre em levar para a mesa do consumidor um prato saboroso e apresentável. Até que em 2018 inaugurou o Camado Fogão à Lenha, que desde o dia da inauguração até hoje só vem crescendo e vem se consolidando no Japão, realizando assim o sonho de Valdeci. O restaurante voltado para a comunidade estrangeira traz uma culinária diversificada, assim como a do Brasil. O restaurante fortalece a missão de transformar um simples prato de comida em um ato de amor ao próximo. Olá, seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com o Valdeci Pereira. Ele é cozinheiro autônomo e também criador do Camado Fogão à Lenha. Ele conversa com a gente diretamente de Suzuka, no Japão. Valdeci, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu que agradeço a participar do programa. Muito obrigado. Excelente. Eu gostaria que você contasse para o nosso público como foi a criação do seu restaurante. Como você decidiu empreender? Como foi esse processo? É, como a gente pode dizer, foi um sonho. Eu trabalhava, fui convidado para trabalhar de cozinheiro num restaurante. Trabalhei quatro anos. Nesses quatro anos eu sempre tive um sonho de abrir o meu próprio negócio. E fui lutando por esse sonho. Até que surgiu a possibilidade de eu abrir o meu próprio negócio, o restaurante. E fui lutando, com muita coragem. Fui em frente, enfrentando bastante desafio aqui no Japão. Estava em outro país, não é fácil. Então, com essa dedicação, coragem, consegui realizar meu sonho. E graças a Deus, hoje eu estou com o meu restaurante. E acho que é um sucesso. Ah, eu tenho certeza disso. Conta para a gente qual é o tipo de culinária, o que você prepara no seu restaurante. Olha, aqui são várias culturas. Então, eu trago a nossa cultura, que é a culinária brasileira. Quer dizer, a culinária brasileira, nós temos uma vantagem. São várias culinárias. São mineiras, são baianas, são paulistas. Então, quer dizer, é enorme. Então, o pessoal aqui fica muito, assim, como se diz, abismado com a nossa cultura, a nossa culinária. Então, facilita bastante. Então, a gente tem vários pratos, diversidades de pratos. Então, é muito bom. E o restaurante se chama Camado ou Camadô? Camadô. Significa fogão à lenha. Excelente, perfeito. Excelente. Agora, conta para a gente. Eu sei que tem muitos brasileiros que sonham em sair do Brasil e conseguir vencer no exterior, arrumar um emprego, formar família, enfim. Agora, o simples fato de você sair do seu país e ir ao exterior, muitas vezes com as dificuldades culturais, de língua, as barreiras profissionais, também tem um desafio que me parece maior, inclusive. Que é o desafio de você empreender, abrir o seu próprio negócio. De onde surgiu essa ideia de falar, não, eu vou para o Japão, mas eu vou vencer porque eu vou abrir o meu próprio negócio? E se você pensa, a hora que você chega aqui, que a gente é ADKCE, que a gente vai entrar aqui, a gente vem para trabalhar em fábrica, você já vem com esse contrato de trabalhar em fábrica. Mas isso acho que talvez venha da pessoa, aquela coragem, você não ficar ali só pensando, vou ficar nesta fábrica. É lógico, é ótimo trabalhar em fábrica aqui também, mas você tem que pensar alto, você tem que almejar a coisa maior. Então, você tem que ter muita coragem, você está num país estranho, então você vai vendo muita gente, você se torna muito conhecido aqui, então você tem aquela coragem de começar aos poucos, pensar e pensando, você vai, como que se diz, você vai tentando, vou pondo na sua cabeça, eu vou abrir, eu vou ter essa coragem, eu vou vencer em outro país. Aí você se torna realidade, entendeu? E nessa caminhada de muitos anos, quais foram as barreiras e os desafios que você conseguiu superar? E hoje em dia, analisando o seu restaurante, o Camador, qual é a diferença do Camador para os demais? O Camador é aquele restaurante que acolhe todo mundo, igual, pode ser brasileiro, peruano, boliviano, paraguaio, argentino, japoneses, então você tem que tratá-los da mesma maneira, é cada um uma cultura diferente, mas você traz eles para o lado brasileiro, aquele jeitinho brasileiro, aquela coisa gostosa, aconchegante, entendeu? Então isso se torna o Camador, um diferencial dos outros, entendeu? O Camador é aquele onde o pessoal passa horas, 12, 14 horas dentro de uma fábrica, mas quando ele chega no Camador, aquele freguês, hoje em dia a gente não fala nem freguês, ele se torna amigo, ele quer conversar, ele quer bater um papo, ele quer apreciar uma boa comida brasileira, ele quer se sentir bem, ele quer desabafar, porque aqui no Japão a carga horária é muito brava de trabalho, então o Camador se tornou diferencial por isso, é um restaurante acolchegante e vários tipos de culinárias, né? que a gente temos aqui para agradar, de brasileiro a japoneses. E os desafios? Os desafios é língua, cultura japonesa, eles são um pouco desconfiados, a gente até hoje desconfia um pouco da gente, mas você aos poucos vai se tornando amigo, vai se tornando um... como que se diz? A gente vai se tornando aqui umas pessoas mais acolchegantes deles, eles vão aprendendo um pouco o nosso jeito brasileiro, então o desafio é grande aqui, é grande, é grande, posso te falar. Mas a gente com muita luta, muita preferência, muita vontade, a gente vem aqui. Perfeito, perfeito. Agora, você tem utilizado as ferramentas digitais, as redes sociais, para divulgar o seu trabalho? Sem dúvida, aqui no Japão a tecnologia é muito avançada, então a gente usa muito a internet para divulgar, né? Se torna um caminho mais fácil para a gente chegar aos nossos consumidores, né? Então, tudo que a gente tem, a gente procura anunciar, na tecnologia, na internet, então se torna tudo mais fácil aqui no Japão. Porque aqui a tecnologia, aqui a gente não quer um pouco mais avançada, se torna mais fácil. Quem assiste ao programa, quem escuta você falar, possivelmente, acaba ficando curioso e gostaria de perguntar para você quais são as dicas, ou quais são os ensinamentos que você poderia compartilhar para aquela pessoa que também tem o desejo de sair do Brasil e empreender no exterior? Olha, o que eu posso falar, primeiramente, no meu caso, é você ter muita coragem de você chegar em outro país, ter seus sonhos e não desistir dele, ir atrás, não desistir dos seus objetivos, que você vence. Pode ser em qualquer lugar. Você trabalhar com muita coragem, com um tratinho direito, você chega. Você pode ter certeza disso. É isso aí. Agora, para encerrar, Valdeci, quais são as expectativas? Existem projetos em curso? Você pretende expandir os seus negócios? O que você pode adiantar? Olha, o que eu posso falar para vocês, que para já, para o ano que vem, nós estamos pensando em mais dois restaurantes próximos às cidades de Suzuka. Então, estamos querendo ampliar pelo sucesso do Camadu. Então, nós já estamos vendo em outras duas cidades. Logo, logo, vocês vão ter surpresa aí. Teremos mais duas lojas. Muito bom. Quando você conseguir concluir essa etapa, por favor, hein, volte ao programa, conte para a gente as novidades, tá bom? Se tem dúvida, eu voltarei sim. E agradeço muito a vocês por participar. Foi um grande prazer. Parabéns pelo seu trabalho e desejo muita sorte e muito sucesso. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu conversei com o Valdeci Pereira. Ele é cozinheiro autônomo e também criador do Camadu Fogão à Lenha. Empresários de Sucesso TV, o canal do Empreendedorismo. 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 Empreendedorismo.